Aliás, eu considero o maior erro que eu cometi quando eu juntei o meu primeiro milhão de reais. E eu vou contar pra vocês o que que eu fiz. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que sim, investindo melhor o dinheiro de vocês. E hoje, o que que eu vim comentar pra você aqui no vídeo? O meu maior erro que eu cometi quando eu juntei o meu primeiro milhão de reais. E eu vou contar pra vocês o que que eu fiz. Hoje o meu irmão tá aqui, ele não tá nem respirando direito porque ele tem uma raiva disso. Mas como todo investidor erra, não podia sair dessa daí sem dar uma errada, né? Porque o probleminha sempre dá, né? Então eu vou contar pra vocês e eu vejo muita gente falando sobre isso, o assunto é sério, que é previdência privada. Vejam bem, a gente teve uma reforma aí da previdência, né? Por quê? O Brasil está com um endividamento grande. E se a gente não tivesse essa reforma, os idosos, eles precisam da aposentadoria. Então eles precisam ganhar esse dinheiro da previdência. Imagine vocês que a nossa expectativa de vida está aumentando. Se hoje a previdência privada está com problema pra pagar os idosos, imagine daqui a alguns anos que a gente tem uma expectativa de vida maior, porque antes a gente tinha uma expectativa de vida até 70 anos. Agora, se eu não me engano, aumentou pra 80 anos, não é isso? Poxa, eu vou ter que aguentar o André mais uns 45 anos, mas tudo bem. Imagine você como vai ser daqui pra frente. Então você que dependia aí de previdência privada, que investia, que achava que você ia ter uma aposentadoria tranquilex, esqueça isso. Faça o seu dinheiro agora. Construa o seu patrimônio agora. Não fique dependendo da previdência, porque a coisa não está tão bacana assim. Eu vou contar pra vocês uma história minha e que eu espero que sirva de lição pra vocês. Quando eu comecei a investir o meu dinheiro, lá atrás que eu ganhei um dinheiro bacana, né? Eu não posso reclamar, eu sou muito grata por hoje ter uma condição muito boa. No meu primeiro milhão faltou o quê? Faltou eu estudar, faltou eu entrar na internet e ter mais conteúdos. Hoje a gente já tem muitos conteúdos de vários especialistas. E como eu era de um banco grande, um bancão, sabe? Que as pessoas querem bater metas. E vem o chazinho, vem o cafezinho, né? Quando o cliente é bom é assim, né, Albinho? Se o cliente é ruim, você sabe que não tem nem água, né? É assim, o bancão é assim. E eu era uma cliente boa porque eu tinha um bom dinheiro. O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei o meu primeiro milhão de reais na previdência privada. Meu primeiro milhão de reais na previdência privada. Você escutou bem isso que eu estou te falando? Certamente que sim. Foi uma tremenda de uma sacanagem. Eu fui mostrar pro meu irmão achando que eu estava fazendo um belíssimo negócio e ele simplesmente quase me matou porque hoje era pra eu ter quantos milhões? Mas muito mais, né, André? Do que eu tenho hoje. Com certeza mais do que você tem. Entendeu, gente? Tudo bem. Já passou essa fase do primeiro milhão. Graças a Deus. Obrigada. Mas eu fiz essa cagada. E o que eu quero te falar, gente? Previdência privada tem algumas coisas que você precisa entender. Uma delas é que a rentabilidade da previdência não é uma rentabilidade tão boa quanto a gente vê em outros fundos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu errei foi que a previdência tem um imposto de renda alto se você precisar sacar depois de 30 dias ou daqui 90 dias ou daqui 120 dias. A previdência tem um imposto de renda altíssimo. Por isso que as pessoas às vezes falam Ah, eu quero fazer uma previdência privada pros meus filhos pra daqui 10 anos. Tem gente que tem um pouco investido em previdência privada e tudo bem. Mas é um investimento a longo prazo. E tem gerente de banco que é muito mentiroso. Então, gente, só que eu, Carol, a gente, graças a Deus, tem soluções para todos os problemas. Então, calma. Dá aquela respirada, aquela viajada, aquela brinçada, se solta. Porque você, se você fez a mesma coisa que eu, colocou todo o seu dinheiro na previdência e hoje você viu que foi uma tremenda besteira, você pode portabilizar a sua previdência. O que significa isso? Hoje, você pode migrar de um fundo previdenciário mais conservador, meu amor, para um fundo previdenciário que é mais arrojado. E presta atenção, muitas vezes a taxa de administração é mais atrativa na corretora. E foi isso que eu fiz. Eu mudei, eu portabilizei a minha previdência do bancão pra uma corretora. A taxa Selic, gente, tá baixíssima. E se o seu fundo previdenciário tiver atrelado à taxa Selic, presta atenção. Meu amor, você estará ganhando quase nada ou nada. Então, pensa nisso, tá? E você pode, inclusive, migrar do seu famoso bancão pra uma corretora de forma gratuita. Gratuita, bebezinho, ó. E sem custo. Pra fazer isso, você deve fazer o quê? Solicitar que a sua corretora entre com o procedimento, ou seja, você tem lá, já abriu a sua conta na corretora e avisar o gerente do bancão lá que você vai fazer uma mudança. E pronto, você pode sim aumentar a sua rentabilidade e ganhar mais dinheiro. E foi isso que eu fiz. Eu portabilizei e a minha rentabilidade hoje tá muito melhor. Então, presta atenção, meu amor, que você pode fazer isso e é gratuito. Então, gente, você, se você colocou todo o seu dinheirinho, meu amor, porque o Moacir ou o Zé ou sei lá quem no bancão gerente te enganou falando pegue o seu dinheiro, coloque tudo na previdência privada, você tá fazendo um baita investimento, cara, põe todo o seu dinheiro lá, garanta já o seu futuro. E eles até treinam, sabe, Robin, as frases que eles vão falar? Você vai lá no seu gerente e vai falar assim, Moacir, tudo bem com você? Tudo bem e tal. Você vai falar, eu quero portabilizar a minha previdência. Quero mudar para uma corretora, quero fazer a portabilidade. E foi isso que eu fiz. Talvez esse tenha sido um dos maiores erros do meu investimento. Primeiro, não ter estudado o bastante. Ter acreditado em pessoas erradas, que é o que acontece muito por aí. Ser enganado pelos bancões e a gente não vai mais deixar isso acontecer. Não são todos gerentes, tá, gente? Mas a maioria que quer bater meta mente para você. Mas não são todos, tá bom? Não estou xingando alguns que são bons, que são bacaninhas aí com vocês. Saiba estudar. Saiba quem é o seu gerente. E principalmente aonde você está investindo o seu dinheiro. Lembra daquela frase, diversifique a sua carteira. Nunca coloque os seus ovos numa cesta só. Você conhece essa frase? É só. Então, nunca coloque o seu dinheiro, como eu fiz, num lugar só, que foi a previdência. Mas eu portabilizei e graças a Deus hoje meus fundos, embora de previdência, me rendem mais do que lá do bancão. Se você já passou por esse problema, se você tem alguma dúvida, compartilha aqui com a gente. Não tenha medo. Eu mesma, meu amor, já cometi esse erro. Então, compartilha com a gente, compartilha com outras pessoas que é legal, que elas às vezes não sabem. Que dá para dar uma arrumada, que dá para você mudar, que dá para melhorar. Tá bom, gente? Dá like no vídeo. A gente não vive só de acertos, a gente vive de erros. E erros fazem a gente aprender muito. E todo investidor pode ter certeza que ele já cometeu fracassos, que ele já errou e que isso serviu de muito aprendizado. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.